Vou tirar um pouco desses galhos daqui que estão me atrapalhando demais. Bora! Bora! Vai simbora! Vai simbora! Olha como é que ficou. Quase limpo. Daquela torceira que estava, está bom, né? Olha, olha! Peguei! Vamos ver se esse sai. Já enroscou. Meu Deus do céu! O lugar é excelente, mas os peixes enroscam tudo, velho. Está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Está vindo. Sobe, 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 sobe. 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 Enroscou de novo. Oh, pintadinha! Grande, 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 grande. Vai dar várias iscas. Gente, o pontinho aqui é excelente, mas aqui pertinho enrosca demais da conta. Olha o tamanho dessa pintadinha. Vai dar muitas iscas. Olha o tamanho disso. Está na mão. Olha aí, galera. A isca vai ser uma cabeça de bague. Vamos cá Caraca, o boto veio aqui em cima de mim, velho Bora lá Pegar a gente liga de novo Peraí Ó, ó, pegou, pegou Pegou, pegou Pegou Pegou, pegou Pegou Ah, quebrou Meu Deus do céu Meu Deus do céu Essa linha é 80 libras, gente 80 Caraca, meu irmão Que loucura Que loucura Uma linha 80 libras É doido, velho Galera Eu só tô vendo agora Que eu já tô fazendo Ela de isca Mas, ó O boto tinha pegado ela, velho Ó aí As marcas do dente dele, ó Caraca, meu Na hora Bem que ela tinha ficado forte Pra cacete Eu não tava entendendo nada Achei que tava enroscado no mato Não mato nada Aqui, ó Os dentes do boto aí, ó Aqui, ó Do outro lado tem um pouquinho ainda Ai, ai Tá explicado Vamos lá Deu algum pedaço aí pra dentro Pra ver se pega alguma coisa Sem ser boto, né Mas, uma arrebentou a linha Outro escapuliu Deixa eu chegar aí mais perto Foi eu mesmo Mas sai desse outro Vou chegar mais pertinho Aí, que a gente tirou a ponte Rapaz, tá bom Se não tivesse perdido os peixes Tava melhor Vamos seguir o teu lá no Instagram Eu Pegar os isquinhos ali embaixo Daqui a pouco eu volto aí Valeu Valeu Ai, tá chovendo Aqui, tá chovendo Choveu A noite toda Ainda tá chovendo Bateu Agora é ela Agora é ela Não, não era Mas tem alguém Mais interessado Aí Yeeees 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 Essa isca aqui é boa Galera Por isso que eu tô comemorando Vai lá Opa, opa, opa Pegou, 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 pegou Pegou, pegou Pegou, galera Pegou Demorou, mas pegou Nossa Senhora Nossa Senhora Meu Deus do céu Ah, escapou Escapou Não acredito, não acredito que escapou Escapou, velho Não posso crer nisso Eu não posso crer nisso Ah, meu pai do céu Ah, meu pai do céu Salve milico Ó, olha só milico Ó o que que aconteceu Da hora que eu fui gravar pra você, velho Olha isso milico Meu Deus do céu Pegou Ó a camisa que eu tô usando, cara Pera aí Olha isso, cara Meu Deus Meu Deus Eu fui gravar Pros caras do Porto Brasílio Que eu tô usando a camisa deles hoje E a monstra grudou, velho Meu Deus do céu Pegou a monstrona Na hora que eu fui gravar, velho Inacreditável Não E os caras tão empurrando a balsa agora Tão empurrando a balsa Não, não Não faça isso, não, filho Agora não Agora é perigoso Ó, ela tava pra baixo Nossa senhora Olha só Olha isso Cara Inacreditável, velho Inacreditável Vem aí, garota Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara, parece que tá grudado De tão pesado que é E ó O rebocador tá pegando Essas balsa Empurrando ela pra frente aqui, gente Nossa senhora Eu acho que eu peguei um boto Porque não é possível Vem aí, garota Vem aí, garota Olha essa vara É de 100 libras, tá galera A vara é de 100 libras A linha é de 80 Mulinete Tamanho 9 mil E tá urrando Pra puxar Olha só Olha, olha, olha Vai-se embora de novo Toma a linha Olha isso, gente Olha Tá indo tudo embora de novo Mulinete Tá apertado No talo Meu Deus do céu Volte Venha pra cá Bichona Cara Deve ser muito grande É muito grande Olha isso, gente Olha isso Vem pra cá Vem Vem pra cima Nossa senhora Cara Cara É monstra É monstra Olha o rebojo Olha o rebojo Olha o rebojo Vamos fogar um pouquinho Meu Deus do céu Vamos ver quem é Minha Nossa senhora É gigantesca É gigantesca Vem A garota Meu Deus Olha isso, gente Olha o tamanho da pirarara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu pai amado Olha o tamanho dessa pirarara Vai ser difícil jogar um bicho desse tamanho aqui em cima, viu? Vai ser difícil jogar lá pra cima Cara do céu Olha o tamanho desse peixe Olha o tamanho desse peixe Peraí, peraí, peraí Não vai não, não vai não, vai não, vai não, vai não Volta aqui Já vou te soltar Já vou te soltar Já vou te soltar Já vou te soltar Meu Deus do céu É gigantesca Acho que é uma das maiores Acho que é a maior que eu já peguei até hoje É a maior que eu já peguei até hoje Como que eu vou botar isso aqui em cima do caiaque, gente? Abre a boca aí um pouco O alicate nem pega O alicate nem pega De tão grande que é Segura aí, filho Segura aí, alicate Minha nossa senhora Como é que joga o trem desse pra cima agora? Meu pai amado Venha garota Venha Venha Escapulhou O alicate não segura O alicate não segura Vou ter que Fazer assim Botar aqui um pouco Dar Apenas uma grampadinha E depois Pegar nas asas dela Vamos lá Agora eu vou ter que ajudar Pegando na asa Cara Como é que puxa Vem pra cima Vem pra cima Sem virar O caiaque Vem pra cima Vem pra cima Minha nossa senhora Olha o tamanho Dessa pirarara, gente Olha o tamanho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que monstra Olha o tamanho desse monstro Não dá nem pra levantar Vamos te soltar? Vamos A cabeça dela é muito maior que a minha Espera aí que senão você vai virar o caiaque Pra cá Vamos embora pra cá Pra cá Vai 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 Simbora Que show Que show Que show Que show Que monstra Que monstra Que monstra Que monstra Eu tô tremendo, gente Valeu galera Valeu Eu tava fazendo um vídeo Pro pessoal de Porto Brasília Que eu tô usando a camisa deles Fizeram a camisa em minha homenagem Aqui ó Tá na mão E aí Peguei essa monstra Não se vê E aí Vai